Eles devem... Onde estão? Sem bar. De sul. Coisa abriu a janela e... Abriu a janela, vê eles dispararam fora ela e... Só tudo mais. É aquela gajo que eu gosto muito de usar. Aquelas bombinhas pequeninas. Eles têm um fuse. Tem... Não, tem um fuse e tem outra, as duas. Os dois. Fuse à volta. É lá do lado de fora, né? E o fuse à sul. Ai tantos! Às vezes até onde estão eles todos. Estão todos no mesmo sítio, me com o Glazer. Tudo isso? Tentei! Acho que é um drone no chão. Não, não é. Cuidado com o lado, André. Não, é um drone no pé da mesa, no chão. André. No chão, por baixo. É um drone por baixo, vocês já viram. Estão lá fora. Está aqui. Não consegui ver onde eles estão porque eu estava com a câmera destruída. Eu não tenho Glazer, menos mal. Tenha calma Zé, fica para aí para dentro. Fica aí para dentro. Está lá fora, está lá fora, um está lá fora. Foda-se. Está lá fora também. Está lá fora ele, está lá fora. Está lá fora não. Está, está. Onde é morrer ali. O Zé matou um e onde é morrer com o outro. Não, com o J.K. Onde é o J.K. também? Matou-te? O Zé que está a mexer. O Zé matou a Twitch. É isso que estou a dizer. Está atrás de mim. Ela está lá fora. Está, é isso. Tchau, Dornar. Ah, Pouro eliminado. Missão sucessiva. Você sabe como é que está lá, Dornar? Não percebi agora essa. Eu ouviu? O som? O som? Não, eu não vi. Lá está. Cuidado, está aqui um em cima. Lá está aqui um em cima. Lá está aqui um em cima. Não acusou. Mas eu não acusou. Não acusou. Não acusou? Não acusou. Não acusou? Eu também tenho. O Bandy estava cá pra cima. Pra onde é que ele foi? Ai eu fui? Eu esqueci. Ah! A ela. A onde? A ela estava onde ele foi o gráfico. Eu acho que morreu. Não, não morreu. Ela ficou ferida. Não, está. Ela está ali. Ela está amarela. Brancas. Aqui no meu lado. Não, isso era um batido. Cobre-me, cobre-me, cobre-me. Ela está aí ainda. Está a furar. Boa, 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 boa. É isso mesmo, André. Tu és ou um? Ele estava down. Ele estava down. E onde ela estava? Passou, passou, passou. Para a tua direita, para o lado da bomba. Descobre-me de 15 segundos. 10 segundos. O que? Eu não sei. Pensou eu que foi ele. Não foste tu. Que caramba, Zé. As partes. Acho que eu ia passar à direita. Aurem, Zé. Aurem, Zé. Ah, está passou um. Está um para aí, francês. Aurem, Zé. Isso. Pode deixar aqui. Aurem, Zé. Aurem, Zé. Um. Aurem, Zé. Aurem. Aurem, Zé. O que é baixo? O que é baixo? Não, está no piso da sala de testa. Aí, enfeleu-me todas! Aí eu não estava ao ver! É, Flávio! É, este é um! Grande carry! Loh, o que é que ele estava a fazer? O que é grande carry que o Flávio fez? Fala-se! O abrir não cai em cima. É o pequeno piso! Está aqui! Está aqui! Aí, mano! Ao lado da entrada principal! Ao lado da entrada principal! Ele abriu na garagem! O que é que ele está aqui? Oh, está aqui! Save! Save! Save aqui! Haha! Boa! Um dos dois eliminados. Mission successful. Activated. Hostile. Vace. One in the stage hall, guys. Estimating subcodes. Watch for the blast. One in the eye. Who is ready? 2k, I am not alone. Defend Sop or to Lishall. Exploding new enemy. Hostile. Tiro adoro Há uma mira outra vez Eles viram aqui deste lado. Aqui. Então é uma coisa. Onde é? Aqui em cima. Uma pequena sala. Com o hatch. O hatch? Sim, o hatch. Ok, então o hatch está aqui em cima. Insertion em 10 segundos. 5 segundos de incursão. Estão a vir por trás. Procedem o botão de biohazardos e segurança. Cuidado, cuidado, cuidado! Reloadando! Boa! Eles tiraram o bloco! Está aqui uma deitada onde estou marcado. Estão a vir. Para isso. Que bom! 10 segundos de incursão. Estão a vir. Estão a vir. Estão a vir. Beleza! É isso que ele gosta de bombardecer. É isso que ele quer dizer. Uh! Já... Uma vez! Outro! Tchau, tchau, tchau.